Agora, Rodrigo Constantino também aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É óbvio que pra quem preza a liturgia do cargo e a postura mais presidencial de um presidente, não gosta de ouvir essas coisas. Mas eu ouvi a live na hora que o presidente falou isso, ele tava ali em tom de pilhéria, gracejo, xiste, uma piada. O que ele estava fazendo na prática era negar justamente que havia esse prêmio para o procurador Augusto Aras. Até porque as duas indicações de que se tem certeza que ele vai ter para indicar, ele justamente rechaçou que o nome de Aras estará entre elas. Ele falou de cristianismo, ele falou de uma guinada conservadora numa corte que vem sendo muito progressista. E isso, cá pra nós, é muito bem-vindo.